A transição já começou, eles estão designando o Centro Cultural do Banco do Brasil. Amanhã a Gleisi e o Mercadante até vão lá fazer lá uma visita e nós deveremos começar a partir de segunda-feira da próxima semana. Então, todo o fluxo de informações também foi conversado, nós vamos encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para a Casa Civil e a transição instalada com o objetivo da transparência, o objetivo do planejamento, o objetivo de continuidade dos serviços prestados à população e que a gente possa, nesse período aí, ter todas as informações e poder dar continuidade aos serviços, não interrompê-los e, de outra forma, nos prepararmos aí para a posse no dia 1º. E aí 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 E aí